Alunos, resposta agora para essa questão, vamos fazer a leitura, uma questão sobre o Windows 7, falando sobre a lixeira. Vamos ler a questão atentamente comigo na tela. Em um computador com Windows 7, instalado na sua configuração padrão, é possível excluir permanentemente um arquivo da sua área de trabalho, sem armazená-lo na lixeira, confirmando a opção após clicar no arquivo e pressionar as teclas, letra A, Alt mais End, letra B, Ctrl mais Delete, letra C, Ctrl mais End, letra D, Shift mais End, letra E, Shift mais Delete, qual a resposta que nós temos aí para essa questão? Bem, questão de tecla de atalho, dentro do Windows sempre é importante estudar as teclas de atalho, mas em relação à lixeira, eu peço cuidado com duas teclas de atalho. Se você está na área de trabalho do Windows e você pressiona Delete ou Del, ele pede se você quer mandar esse arquivo para a lixeira. Agora, se for Shift mais Del ou Shift mais Delete, ele pede se você deseja excluir esse arquivo permanentemente, isto é, excluir ele sem passar pela lixeira. Vamos ver isso na prática usando o nosso sistema operacional Windows 7. Então, acompanha aí na tela do teu computador, se eu selecionar esse arquivo aqui, chamado aulasaulas.pdf e aplicar, depois de selecionar o comando Delete, Delete, ele vai perguntar, tem certeza que deseja mover esse arquivo para a lixeira? E aí, se eu confirmar, vai para a lixeira. Isso porque eu apliquei o comando Delete. Então, quando seleciona um arquivo lá na área de trabalho do Windows e aplica o comando Delete, ele pergunta se você quer mover o arquivo para a lixeira. Mas a questão pedia para excluir esse arquivo sem passar pela lixeira. Então, vamos ver que comando eu vou aplicar. Vamos lá, vou selecionar esse mesmo arquivo e agora vou aplicar o comando Shift Delete. Vamos ver qual é a mensagem que apareceu quando eu apliquei o comando Shift Delete. Percebe? Tem certeza que deseja excluir esse arquivo permanentemente. Porque quando a gente aplica o comando Shift Delete e confirma, o arquivo vai ser excluído sem passar pela lixeira. Que era justamente o que a questão pedia. Tentar excluir esse arquivo sem passar pela lixeira. Então, vamos voltar à questão para observar qual seria então a resposta correta associada ao enunciado. Vou só destacar os elementos importantes da questão para depois a gente responder. É possível excluir permanentemente um arquivo de sua área de trabalho sem armazená-lo na lixeira. Então, isso era a parte importante. Excluir sem armazenar na lixeira. A resposta não poderia ser outra, senão a letra E de Equador, Shift Delete. Se fosse Delete em um arquivo da área de trabalho, por padrão após a confirmação vai para a lixeira. Agora, Shift Delete, ele é excluído permanentemente sem passar pela lixeira. Claro, ele disse na mensagem, deseja excluir esse arquivo permanentemente quando eu apliquei o Shift Delete. Certo? E de Equador a resposta correta. Lembra, tecla de atalho é sempre importante estudar no Windows. E no caso da lixeira, o Delete e o Shift Delete são as teclas de atalho mais importantes. Até a próxima questão. Bons estudos! Tchau, tchau! 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 O que é isso?